Bom, estou aqui na comunidade de Piquezeiro, na cidade de Belágua, no Maranhão. Toda essa comunidade aqui, ó, depende do Bolsa Família. Todos eles moram numa casinha muito simples de palha, né? Está aqui a casinha de palha. Ali a área onde eles fazem as necessidades fisiológicas. Onde é o banheiro? Ali atrás, né? Ali atrás, está ali. Olha o banheirinho ali, ó, que eles usam ali o banheirinho. É uma comunidade realmente muito pobre e que depende basicamente do Bolsa Família. Como é o nome da senhora? Maria Raimunda. A senhora recebe quanto, dona Maria Raimunda? Eu recebo 130. 130? Há quantos anos? Ah, faz muito tempo. Muito tempo. Quer que aumente, é? Eu quero que aumente. É. Alguém aqui de vocês ganha além do dela? 130? O meu é 260. 260? Hum, que eu recebo. Por que a senhora recebe 260? É, por... acho que é a minha venda aqui. Eles botaram lá e eu só recebo esse. Você recebe esse. E você? O meu é 450, mas pela família que eu tenho, eu gostaria de aumentar mais, porque nós somos 13 em casa. 13 em casa? 13 pessoas. E você? Maria Ivoneide de Souza Lima. Quantas pessoas na família? Nós somos 4. 4. E recebe quanto? 150. 150? É. Isso. E você? Meu nome é José do Carmo dos Santos de Jesus. E aí, Zarcão? Eu, na minha casa, somos 4. Eu só recebo só 130, né? 130. E a senhora? Meu nome é Luísa Nascimento Souza. Eu recebo 230. 230. Nós somos 7 pessoas lá em minha casa. 7 pessoas. Tudo depende do cartão? Tudo depende só do cartão. Não tem outro. Muito bem. E vocês todas votaram na presidente Dilma? Eu votei. Eu votei. Estamos no ponto de votar de novo. Eu votei. Se tivesse eleição hoje, eu votava de novo nela.